São João Maria Vianney não era um fazedor e pastoral não, viu? Era padre. É outra coisa. É outra coisa. Você sabe aquela cena, você sabe aquela estátua que existe na entrada de asas. Eu nunca fui a asas, não. Mas não precisa ir, não. Basta pensar, imaginar, olhar as fotografias. E na entrada de asas tem um pirralhinho, assim, e o São João Maria Vianney olhando e fazendo assim. Vocês sabem a história. Quando ele foi tomar posse da paróquia, sua primeira e única paróquia. E perguntou ao mocinho, para que lado fica a asa? E o mocinho, o pastorzinho, por ali, seu vigário. Muito bem, você me mostrou o caminho de asa. Eu vou mostrar a você o caminho do céu. Ser padre é isso. Mostrar o caminho do céu. Só isso. Só isso. Mostrar com a vida. Mostrar com a palavra. Mostrar com as atitudes. Tá certo? Então, o padre não é padre para ele. O padre é em favor da igreja e de toda a humanidade. Mas veja, então repare. Instituído em favor dos homens. Então, o padre é para a humanidade. Mas, aqui tem uma restrição importante. Nas coisas que se referem a Deus. Eita, quanto padre esquecido disso. Prefeito de Aracaju, que é comunista. Comunista. Me perguntou. Ô, Dom Henrique, por que é que os padres têm vergonha de falar de Cristo? E sobretudo, diante dos políticos. Eu digo, Edivaldo, tu não és comunista. É porque no seminário eles aprenderam com a teologia de libertação. Que a missão deles é fazer o que você faz. Cuidar de saneamento. Cuidar de habitação. Cuidar dessas coisas. Ele começou a dizer, é verdade, né? Pois é. Pronto. Agora, falar de Cristo, de reza, a gente tem vergonha. Falar de virtude. Falar da beleza de nosso Senhor. Falar do céu. Vixe, qual é o padre que fala do céu hoje? Falar do céu é alienado. Né? Tem que falar da terra. Então, e a gente que nasceu para voar como as águias, rasteja como o serpente. Né? Veja. Meu avô dizia, quem nasceu para tatu morre cavando. A gente não nasceu para ser tatu. A gente nasceu para voar alto como as águias. Pois bem. Olha o que diz o autor da carta aos hebreus. Instituído em favor dos homens. Nas coisas que se referem a Deus. Meus queridos seminaristas e os padres aqui presentes. Vejam. Escutem só. O serviço do padre não é o do advogado. Do assistente social. Do líder político. Do líder sindical. Do revolucionário social. Não é. Não é. O padre é fiel ao seu ministério quando se dedica de corpo e alma às coisas de Deus. Eita bispo alienado. Eita bispo alienado. Quando vejam as coisas de Deus. Vocês serão ordenados um dia para cuidarem das coisas de Deus. Tem ONG para cuidar do mico leão dourado. Tem ONG para cuidar daquele jacaré que está lá se acabando. Tem ONG para ir brigar por aquela árvore. Tem ONG para defender tudo. Só não tem ONG para defender Cristo. Só não tem ONG para falar de Deus. Isso é missão de vocês. O padre serve de verdade aos homens. Dando-lhes aquilo que ninguém mais a não ser ele mesmo pode dar. Deus e a sua graça. Administrando os santos mistérios. Os sacramentos. Quando eu ofereço os sacramentos. Eu estou dando Deus à humanidade. Quando eu prego a palavra de Deus. Eu estou dando Deus à humanidade. Como eu dei Deus a vocês essa semana. Isso. Só isso. E quando ele dá Deus à humanidade. Ele dá tudo. Quando Mare Tereza. Santa Mare Tereza. Veio fundar as casas da congregação dela no Brasil. A primeira casa foi Salvador. Cardeal Avela Brandão pediu. Lá nos Alagados. Ela disse. Eu levo a Eminência. Eu me lembro dessa história direitinho. Mas eu só peço uma coisa. Bote para cuidar da gente um padre. Que não venha falar em teologia da libertação. Nem em questão social. Bote um padre que venha rezar com a gente. Ou seja, bote um padre-padre. Mare Tereza de Calcutá. Mare Tereza de Calcutá. Vejam bem. Ela queria um padre-padre. Que desse o que o padre sabe dar. E pode dar com competência. Deus. Na palavra. Nos santos mistérios. Nos sacramentos. É falsa a desculpa de padre ativista. Metido em política. Com atividades sociais de direita ou de esquerda. Com a desculpa esfarrapada. De que isso é um serviço ao povo de Deus. Mentira. Não é este o serviço. Que o rebanho espera de seus sacerdotes. Não é este. A palavra do Senhor é clara. Instituído em favor dos homens. Nas coisas que se referem a Deus. A Deus. Qualquer outra coisa que o padre faça fora disso. Deve ser como consequência.